Estamos aqui na propriedade do Sr. Júnior Vicenzi, que se destaca aí na produção de uva e de laranja. Por ser uma cultura perene, a citricultura precisa de cuidados durante o ano todo. Nessa época de inverno, a gente precisa atentar para certas doenças e pragas que podem atingir aqui o nosso pomar. A principal doença que pode atacar nessa época aqui é a pinta preta. O que seria? É uma doença que causa uma lesão na casca da fruta e depois lá no momento da comercialização, ela não passa para ser vendida como fruta in natura, ela vai para suco e perde o valor comercial. Sempre se fazendo monitoramento, nunca aplicar produto sem precisar, sempre controlando para ver no momento certo quando a doença está começando ou seguir aquele calendário de prevenção. Quanto à praga, nessa época aqui a principal praga que pode atacar é a mosca da fruta. Ela faz a oposição aqui na fruta e a larvinha se desenvolve dentro e a fruta cai antes do tempo. Bem poucos anos atrás não se ouvia falar em mosca da fruta no outono, ela atacava só na primavera. Mas já de dois, três anos mais para cá, a gente notou que se não fizer o controle, o monitoramento da praga agora no outono, principalmente se der uns dias meio quentes, agora final de abril, ali em maio, que sempre dá uns dias meio quentes, ela ataca e o dano pode ser grande. A gente coloca umas iscas no pomar, são duas a três iscas, pode ser essas garrafas pet ou pode comprar o porta isca pronto nas agropecuárias. Quando tiver sete moscas numa semana, cada porta isca, é o momento certo de se fazer a aplicação do inseticido. Nós aterimos a essa cultura, ao plantista cultura faz uns dez anos e foi o que ajudou a viabilizar a permanência aqui da produção na propriedade. Realizamos os manejos recomendados pela Emater e aqui está o resultado. O ano passado a gente colheu, nesses três hectares de laranja aqui, a gente colheu cerca de 110 toneladas. Toda ela foi para consumo in natura, não foi nada para a indústria, ela saiu sã, sadia. Digamos, com a orientação que a Emater vem nos passando, a gente consegue produzir, fazer uma produção bem de qualidade e a gente consegue vender para o comércio in natura. E temos resultados satisfatórios economicamente. A gente não pode reclamar, hoje posso dizer que um hectare de laranja, a gente estima, olhando para os preços dos cereais dos últimos anos, dá para se dizer que daqui a pouco chegue a uma rentabilidade econômica entre oito e dez hectares de soja. E isso faz com que a gente tenha uma melhoria de vida. E dizer também que ampliamos, no ano que passou, com a orientação de Emater, eles estão presentes aos manejos que nós estamos implantando, mais um pomar de 1.4 hectares, né Galete? E nos próximos anos vai estar frutificando e fortalecendo ainda mais o sistema econômico aqui da propriedade. Então quer dizer que a nossa propriedade vai, em mais uns anos, continuar produzindo aqui no nosso município.